Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Depois de muito tempo, nós voltamos com o... Minecraft! Eita, fazia tempo que a gente não trazia vídeos de Minecraft aqui no canal, né, Mami? E por que o Minecraft voltou hoje, Lulu? Porque hoje nós vamos fazer o bug no Minecraft! Porque aqui no Minecraft a gente sempre faz as coisas que são importantes no nosso canal! A Luluquinha, o Pandalu... Quando nos divertimos muito com Among Us! Isso aí! Nós também fizemos a nossa mansão! A gente fez a árvore de Natal por aqui! É um shopping! Porque a gente também, além de coisas importantes pra gente, A gente quer formar uma cidade bem bonita! E tá faltando o personagem do canal... O Buggy! E, Luluca, escuta! Eu já estou na sua casa! Xiii, o Luca! Eita, gente! Mamis, mas eu tô muito ansiosa pro próximo episódio de Buggy! E você? Eu também, Luluca! Será que a gente vai conseguir reproduzir ele aqui no Minecraft? Será, Mami? Você tá pensando em fazer só o rosto ou o corpo inteiro? Ah, não! Só o rosto, Mami! Sério? Eu achei que fosse ser o corpo todo! Não! Só a cabeceite! Se os pandinhas deixarem muitos, muitos likes, você pode fazer ele com o corpo? Pode ser, então! Mas você tem que deixar muitos likes mesmo, hein, gente! Você enviou no like nesse vídeo? Isso aí! E a gente traz o Buggy de corpo inteiro! Vamos começar com a cabeça! E pra cabeça do Buggy, eu vou usar... Ah... Deixa eu ver, deixa eu ver! Vou usar concreto branco, ok, Mami? Certo! Deixa eu ver, concreto branco? Aí, pra boca dele, eu vou usar concreto cinza e preto! Tá! Deixa eu colocar aqui! Pros olhos, eu vou usar o concreto... Eita, Mami! Ai, que ponto! Ah, eu vou trabalhar! Pros olhos, eu vou usar o concreto piano... E o concreto magenta... E... É isso! Ok? E... E... Capa, não tem que ficar... Então, acaba eu vou fazer com o cimento da boca! Ah, tá bom! O cimento! Acho que é o cimento, né? Não, o carvão! Ele vai ser grande, né, Luluca? Vai, vai ser grande! Já começou o rosto? Já? É assim, né, Mami? É, peraí, tem que fazer mais, né, na base? Mais? Mas é só o pescocinho? Mami, meu Deus, o comerciante aqui tá bem louco, Mami! Ele tá querendo fazer negócios, Luluca! Ele que tá, gente! O comerciante quer fazer negócios! Eita, Mami! Algo de errado não está certo! Ah, não! Tá certo sim! É porque eu comecei a ajudar, né, Luluca? Ah, tá! E aí, meu Deus, tá errado! Não, não, não tá errado! Ô, Luluca, pode fazer ele mais cheinho, né? Pra poder ter miolo? Pode, senão a casa não vai caber, né, Mami? Ah, ele é casa! Vai! Vai ser casa! É como sempre, né, Mami? Gente, como será que ela não pode? Sempre nós temos que dar... Mami, por que você tá... Ah, entendi! Você tá fazendo pra trás! Que esperta ela! Acho que tá bom assim, né, Mami? A cabeça dele? Ah, acho que tá grande, né? Tá grande assim, tá bom? Tá ótimo! Então, bora lá! Vou fazer assim só pra gente ter uma base, tá bom? Tá bom! Ih, olha que a cabecinha do bug tá começando, hein, Mami! Mas, Mami, eu tô ansiosa mesmo pra ver como vai ser essa casa por dentro! É, gente, ele tem casa! Não, ele tem casa, porque ele tem que morar em algum lugar, né, Mami? Mas será que ele mora sem a máscara? Não sei! Porque ele é alguém da produção, né, Mami? A gente sabe muito pouco sobre ele, né, Mami? Gente, a gente sabe muito pouquinho sobre o bug, mas eu acho que nos próximos episódios de bug, ele vai contar mais sobre a vida dele, você não acha? Será, Lu? Ah, eu espero, gente, porque eu quero saber mais sobre o bug, sabe, Mami? Tá bom já, né? Esse já é o queixo? É, já é o... Não, aqui já é o queixo e a boca! Tá, já deu o queixo! Largo, Mami! Porque pensa que esse aqui é só o queixo! Pra fazer aqui, ó, já tem... Tá no lugar da boca! Tá! Só tem três blocos! Como você vai representar a boca? Tenta pra você ver! Ah, Mami, você acha que deu? Vê, vê o que você acha! O que a gente tem que lembrar que é tudo quadrado, né, Mami? É, verdade! Nada vai ser fácil de representar! É, Mami! Que isso? Ah, a boca dele vai até a lateral! Claro, Luluca! E aquele que vai ser todo chapéu, né? É! Ó, ficou bom, Mami? Ficou ótimo! Bótimo! Mami! Eu achei um parceiro ali! Mas já, esses parceiros já começaram a invadir a casa, Luluca! Mami, tirei o apetado dele! Não, só espantei ele, gente! Se acalmem! Não fiquem bravos comigo, gente! Só tirei ele dali mesmo, tá, Mami? Tá bom, Luluca! Tá parecendo que ele tem bigode! Mami, a gente tá muito louca! Olha de frente! Ele tem bigode! Tá mesmo! Eu acho, Luluca, que a gente podia tirar um aqui de espaço, ó! Porque a boca dele é bem perto do olho! Mami, eu acho que assim tá bom, ó! O que você acha? A testa dele? O olho dele, ó! Eu gostei, Lulu! Eu acho que dá! E a gente tenta tudo isso! Eita, gente! Só vai descendo, Mami! Vem aqui! Corre aqui, corre aqui! Cadê, Luluca? Corre aqui, corre aqui! Que cor você quer? Escolha meu cor, rápido! É, eu quero uma cama magenta! Magenta! Tá aí? Onde que eu vou colocar pra mim? Eu tô querendo, do lado! Tá, essa aqui? Não, essa aqui? Essa daí, essa daí! Tá! Vai, Mami! Vamos entrar ali dentro do bug, ó! Ah, tá! Não acredita que você vai fazer um dormir no bug, Luluca! E vamos dormir! Sabe por quê, Mami? Porque o bug gosta da escuridão, senão ele vai aparecer aqui no Minecraft também! Mas você já tá dentro da casa dele! Ah, eu tô triste! Luluca! Hã? O que você acha da gente voltar agora com os pandinhas? Não quando amanhecer, mas quando a gente já estiver mais evoluída na casa do bug? Pode ser, gente! Então vamos dormir aqui e quando a gente estiver mais evoluída, tiver aumentado... Oi, bom dia! Bom dia! Quando a gente tiver uma casa do bug mais evoluída, a gente volta com vocês! Até daqui a pouco! Estamos aqui no dia seguinte! E, pessoal, eu vou colocar aqui pra vocês umas ceninhas da gente trabalhando um pouco nessa casa! Voltamos, gente! Ih, e agora? Será que ficou muito lindo? É, não sei, eu diria muito lindo, né, Luluca? Mas eu acho que ficou bem parecido! É, gente, eu acho que ficou muito parecido com o bug! Estou indo com o meu cavalinho! E eu com o meu porquinho, Luluca! Você tá em cima de um corpo? Eu tô em cima, mas eu preciso ter montado! Cadê a mami? Onde você tá? Aqui, ó! Quer que eu te ajude a montar o porco? É! Ó, mas aí você... Você que vai ter que domar ele, mami! Como é, Luluca? Doma você! Eu? Pega o porquinho, Luluca! Tá, vou tentar, calma! Eu tô com medo do bug! Não, porquinho, não fica com medo! Ah! Ah, ele me amou! Você tem um bambu? Não, é cenoura! Ah, entendi! Sela! Aí a gente pega a sela, ó! Põe no porquinho! Opa, vem aqui, porquinho! Pronto! Luluca, que fofo o porquinho! Como ele vai chamar, hein, Luluca? Ele vai chamar... George, mami! Ah, eu, George! Tá bom! Tá! O jogo começou, Luluca! Eita! Vamos lá, então! Um, dois, três e... Tcharam! Gostaram do nosso porco, gente? Eu achei que ele ficou bonito, hein? Eu achei que ficou bem parecido, Luluca! Eu também, mami! Olha o nosso porquinho olhando perfeito! Eu achei que ele ficou até mais sorridente aqui no... É, eu achei que ele ficou mais sorridente! E, gente, a gente não conseguiu fazer muito bem o escorrido do olho dele, então ficou assim, meio feio! Eu adorei, Luluca! Eu não gostei muito desse olho dele, gente, mas eu amei, eu achei que ele ficou muito legal! E agora vamos fazer uns 300 e... Ih, tem um buraco! Opa! Era o teto solar! Pronto! Pronto! Pronto, pronto! Três e sessenta! Ó, o capuz do bug! O capuz dele! Você já mostrou o jardim, né, Luluca? Ah, é verdade! Então agora vamos lá aqui pra trás da casa, gente! Bom, aqui nós temos esse pequenino jardim, mas com muito amor, né, mami? Ou seja, o bug nas horas vagas cultiva flores! Ele gosta de ficar aqui fora... Mami, eu acho que depois a gente tem que fazer uma piscina pra ele, hein? Sério? Você não acha? O bug tira a máscara pra nadar? Ah, mami, eu acho que não, ele é assim! Ele nasceu assim, ele vai ser assim, mami, entende? Ah, então tá bom, Luluca! Aí, ficou muito lindo! Você gostou, mami? Eu adorei! E como sempre, o nosso bug não é só o bug? Tem uma casa dentro! Então bora entrar? É uma tiny rose? Eu acho que não, mami, você acha que ela é grande, sabe? Ou ela é uma tiny? Acho que é uma tiny, pode ver! Gente, minha mãe tem dificuldade pra se ver essa escada! Pode ver! Ah, e nós começamos com essas lindas plantinhas! Gente, minha mãe ainda não riu muito bem, né, mami? Não, porque, gente, eu sou muito noob no Minecraft, então eu não participo muito da construção! É, gente, só por fora que minha mãe faz um pouco! Por dentro, faz um pouco mais! Eu fico só fazendo o capuz! Aí dentro! Mami! Mami! O que foi, Maluca? Você tá vendo o que eu tô vendo? Maluca, nossa chance! A minha placa é de 10 milhões! Eiu! Pega a placa de volta! Meu, peguei, mami! Ai, que bom! Pera, não, ainda não! Peguei! Tá aqui na minha mão, mami! Ai, pega, Maluca! Segura ela pra mim! É bem pesada! Toma! Pera aí! Que peso, gente! Ai, que peso! É muito pesada, né, mami? Malu! Ele assiste TV! Ele tá vendo uns lutadores? É! Acho que ele gosta de artes marciais! Ele gosta de copo melo! E ele lê muitos livros! Nossa, olha! Mami! Ele tem os meus três livros! Os seus três, Maluca? Ele tem! Maluca no mundo dos desafios! Maluca no mundo bugado dos games! E Maluca! Sangar, nunca foi tão divertido! Maluca, por isso ele sabe tudo sobre você e sobre nós, Maluca! Ele sabe tudo, Mami! Mami! Filho! Ele é inscrito no nosso canal e deixa o like em todos os vídeos! Olha! Um bug! Bug é panchinha! Eita! Sabe, Mami! É um bug panchinha! Bug panchinha! Então, ele não é do mal, Maluca, certo? A casa dele é muito linda, né, gente? Eu acho que ele é um grande admirador e ele quer participar do canal! É, eu também acho, Mami! Acho que ele é um grande admirador e não come fruta! Não come fruta! Você vai ter alguma coisa na geladeira dele? Dá uma olhadinha ali, Mami! Ai, eu não vou querer, Lúcia! Como que eu faço? Só que ele tem um pedaço de dinheiro! Não tem nada, gente! Olha, Mami! O Mami já fez compra! Olha aqui, Mami! Abre ali pra mim, por favor, aí! Abre! Olha aqui na minha telinha! Ai, ele não fez compra, coitadinho! Não fez compra! Mas olha aqui, ele tem mel, suco! Como será que tem roupa e vindo no mercado, né, Lúcia? Gente, até... Imagina, todas essas pessoas iam ficar olhando, né, Mami? Olha, Mami, você aqui tem uma mesinha! Que bonitinha! Sem fazer soa, né? Oi, amiga! Oi! Eu sou envergonhada! Ah, Lu! Oi, amiga! Como que é? Don't be shy, but some more! Faz assim com a cabeça! Oi! 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 Oi, Lulu! Oi! Eu tô vendo aqui que ele tem fogão, ele tem umas poções mágicas... Ele tem! Será que são essas poções? Aqui, um é mel, ó, Mami! Outra é poção da agilidade, poção da sorte, poção expressa, que é tipo água e poção de veneno! Vou tomar essa aqui! O que será que é, Mami? Luluca, mas é veneno, tá escrito! Ih, bugou tudo! Porque tem toda grata, Mami! Xiii, então é isso! É o bug, Luluca! Mami, agora eu preciso tomar rápido uma... Possa! Cura! Tá passando a cura? Passando a cura? Desbugou? Não! Foi! Vou colocar aí, deu uma poção dele ali de volta! E vou colocar uma de cura pra ele, o que você acha? É, é o que você faz, eu acho, viu? É, gente, eu tô vendo! E você desbugou! Desbuguei! Que bom, gente! Tomei um molhinho de leite, já tô bem agora! Mami, você é igual pimenta, né? Tá uma leite fácil! Eu vou aproveitar que eu tô na casa dele, eu vou comer uma melancia! Ai, eu sou... Mami, você tá pisando em cima da melancia, menina! É, então aqui pega mesmo! Clica com o botão direito! Clica com o botão na melancia! Pega a melancia! E eu coloquei a melancia do bicho! Agora come! Vira aqui pro pessoal ver você comendo! Vou virar! Eu tô de costas, menina! Eu tô de costas ainda? Aí, aí! Agora, peraí! Tem que achar a melancia aqui! Isso! E agora? Come! Como come? Olha um pouquinho pra baixo! Pra baixo! E clica com o botão direito, e aperta segura! Aperta segura! Segura! Oi, meu Deus! Ah, que bonitinha! Será que o bug vai notar? Devolve ali, mami! Devolve tudo mesmo! Peraí! Sério? Devolve ali? Devolve comida, mami! Tá bom, vou devolver! No mesmo lugar, né, mami? Você não vai perceber! Ah, ele tava um pouquinho mais pra baixo! Pronto, Lulu! Aê! Olha, tudo comida, tudo roída, babado! Tudo roída! Ah! O que é isso? Dele, mami! Ah, devolve o carro! É que ele tá aqui, né, mami? Deixa eu ver! Ah! Ai, que susto! Olha, o corpo dele é muito retinho, né, mami? Aí ele tem computador, ele grava os vídeos que ele te manda, hein, Lulu! Será, mami? Uh, parece ser esse cenário mesmo, né? Mami, ele grava aqui, fez... Gente, mas aqui é bem simplório o quarto dele, né, mami? É, mas é bem legal, né, Lulu? Olha, e faz exercício físico aqui, ó! Sobe e desce, aí ele fica com o bumbumzinho duro! Mami! Sobe e desce! Sobe e desce! Mami, deixa eu dar um presente pra ele, se cheirar... Cheirar que ele vai... O que ele vai cheirar, Lulu? Não, cheirar que ele vai gostar! Bom, achei que eu fosse soltar um pum aqui! Mami! Que chato! Mami! Eu vou fazer isso, peraí! Não, não! Pronto, agora é o quarto do mundo! Ah! Que pedona, Mami! O bumbum vai cantar! Olha, Lulu, ele não é tão sombrelo na casa! É, mas eu fico soltando pum na casa dele! A sua velancia tem, então... Mami, você vai endiagada! Ô, Lulu, tem até torradeira esse bumbum! É, né, mami? Ele é chique! A velancia torrada macia? Não, não, né? Nossa, tem que pijém! Vamos fazer um bumbum, tá? Lulu, vamos fazer um pão, Mami? Vamos! Você tem pão aí? A bumbum! Destruiu a torradeira! Vamos embora, Luluca! Ai, deixa eu devolver a torradeira dele, meu Deus! Meu Deus, Luluca! Vamos embora, que ele perceba tudo! Mas como que põe o pão que tem? Tá tremendo acima! Tu tentando colocar um pão! A gente vê muita malda! A torradeira não faz? É de mentira, lembra? É de mentira! Ai, meu Deus, né? Luluca, o que você aprontou? Destruiu o que agora? Ai! Oi! Tá bom, Mami, não quero! Não consigo! Tá, vou comer o pão, então! Lucas, olha esse sujeito! Você tá rosa, que é um patente do pão! Ai, meu Deus! Mami, vamos embora, Rafa, que ele perceba! Meu Deus! Eu não quero que a tacada fique abudada! Ai, meu Deus! Vamos embora na casa dele, então! Mas será que um dia ele chama a gente pra tomar um café? Ah, depende, se você fizer amizade com ele! Vem, Mami! Vem, Mami! Ai, caiu! Onde que amanheceu e tá chovendo? Mami, não corre pra nossa mão, tão rápido! Vou focar, vou voar! Não pode voar, a gente tem que ser realista! Ah, tá bom, que morcegos! Corre, que eu vou, que eu vou! Mami, vamos dormir na nossa casa da árvore hoje? Vamos! Na casa da árvore de Natal! É, na casa da árvore de Natal! Não, Mami, você tá querendo mais entrar no meu quarto, sossegar, eu tô com banho de banheira, tchau! Tá bom, então, Mami, você vai botar bem, tá? Tá bom! Vou deixar a porta aberta pra você, fecha, por favor! Fecha, senão o morcego entra! É! Ô, Lu, sabe o que eu ia comentar? Mami, pera! O que foi? Tem uma coisa estranha que os bonecos de neve continuam lá? Não sei, acho que ele ganheu! Será que ele ganheu? Ô, Lu! Eles estão aqui! Posso falar uma coisa pra você? Hã? Eu achei que a casa do Bug ia ser mais sombria e ela é bem clara! É, ela é bem fofinha, eu gostei, você gostou? Adorei, ele é uma pessoa normal! Ai, eu tô no meu quarto, Luca! Você lembra desse quarto? Que coisa mais linda! Olha o meu closet! O seu closet! Vou colocar de roupa! Mami, você pode dormir no seu quarto? Você dorme no meu? Claro! Claro que pode! Você dorme no meu chique! Na verdade, quando a gente invadiu a casa do Bug hoje, eu acho que é bom a gente ficar junto, porque ele pode aparecer pra fazer o jogo! Ai, é verdade, né, Mami? Então, não, Mami, eu vou dormir no meu quarto mesmo, mas eu vou... Já sei, vou trazer meu colchonete, então, tá, Mami? Luca, olha o seu celular! Hã? Na próxima vez, eu vou pegar vocês! Meu Deus! Mami, meu, trocou bem da hora, Mami! Deixa tudo! Mami, fecha a janela! Ai, meu Deus, não! O que é isso, gente? Ai, Mami, tranca a porta! Ai, meu Deus! Mami, não! Vamos pro banheiro, vamos ficar brincando no banheiro! Ai, meu Deus, calma! Passamos a noite no banheiro! Pronto, olha aqui, Mami, agora o Bug não passa! Muito bem, Luca, trava tudo! Deixa só assim, ó! Tá, ó! Oi! Depois de fazer uma decoração na minha parede do banheiro, eu tô achando agora que ela tá tão simples! Vê o que você acha, Mami! Ah, gostei! Não, não, não! Hum, hum! Não, 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 não! Ah! É, Luca, deixa bem! Você pode tirar tudo? Começar de novo? É preciso dar poletinha aí, tá bom? Ô, Lu, vamos lá dar mais uma última olhadinha na casa Bug? Vamos! Você quer ir lá? Quero! Tá bom! Nossa, quebrou minha barreira! Com chuva aqui de noite! Ai, meu Deus! Bem aqui, na frente da casa do Bug, a gente encerra esse vídeo! A gente espera que vocês tenham gostado! Se vocês gostaram, deixem muito no like, porque assim a gente sabe que vocês gostam de vídeos de Minecraft e de construções, hein? Eita, trozão! E a gente traz mais! Um super beijo! A gente ama muito vocês! Tchau e até o próximo vídeo! Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Fui! Tchau!